Chegou a insônia, o arrocha O melhor swing do Brasil, a atualizou de novo Olha o Rasek chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu votar, eu boto compressão Então vai, se prepara, na rapa, tô rolando Olha o Rasek chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu votar, eu boto compressão Então vai, se prepara, na rapa, toma, tá bom Toma, 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 toma Na rapa, toma, tá bom Bora, Bini Rasek nas teclas Toma, toma, na rapa, toma, toma Todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai Na rapa, toma, tá bom Toma, toma, na rapa, toma, tá bom Sucesso pra tocar no paredão Agora meu parceiro JRCDs, o pendrive que você respeita O pendrive do sucesso Olha o Rasek chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu votar, eu boto compressão Então vai, se prepara, na rapa, toma, tá bom Olha o Rasek chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema E tu pediu pra eu votar, eu boto compressão Então vai, se prepara, na rapa, toma, tá bom Toma, 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 toma na rapa Agora Vini Rasek nas teclas Joga no swing pro Tietchan O nome dele é Vini Rasek E tem que respeitar o kit swing do menino Joga pra cima, vai Joga no swing pro Tietchan Joga no swing pro Tietchan Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se apega, não dura Rasek não se apega Vou te deixar maluca Entrou na mente dela Se você tá no clima O Rasek te pega Sim, vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Bem gostosinho Sim, vem cá, joga pra mim É o esposo Sobe, desce, para, depois joga na minha cara Swing Sobe, desce, para, depois joga na minha cara Chama no swing e vem pra gente Atualizando Sobe, desce, para, depois joga na minha cara Cheguei pra brincar Então desce o play, você vai gostar Doei, vamos aguentar Quero obedecer, então vai cansar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se apegar, não dura Rasek não se apega Vou te deixar maluca Entrou na mente dela Se você tá no clima O Rasek te pega Diz Sim, vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Bem gostosinho Sim, vem cá, joga pra mim Isso é Sobe, desce, para, depois joga na minha cara Só peça, para, depois joga na minha cara Só peça, para, depois joga na minha cara O que que de swing é esse, Bini Rasek? É pra tocar nos paredões Ô, sentiment! Você que foi largado, tem que escutar essa aqui com o Rasek Canta comigo assim, ó E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudades, eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só não fazer ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor E por que você não larga tudo, corre logo pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dá mais uma chance, deixa eu te provar Ô, nega, eu te quero, te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da nossa história, eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Ô, por que você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser feliz Me dá mais uma chance, deixa eu te provar Minha neguinha, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Olha que isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, 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 nega Eu te quero, te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Olha que isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Deve tá muito bom aí Pra você me ligar a essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Ele fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Deve tá muito bom aí Pra você me ligar a essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Ele fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Ela tá, tá, tá no viva voz Ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Ela tá, tá, tá no viva voz Ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E essa com certeza você escuta em todas as plataformas digitais O melhor repertório do Brasil, moleque Tira o pé do chão e vem curtir com o Rousecão Sabe quando tem aquela pessoa que só basta te ligar? Pois é Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar E a perna fica bamba Bateu saudade e vou para a nossa cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo Que eu vou correndo Te encontrar Bora com o padre Diego Palmeira Longélica Classe e ações Você é sempre da moda Falou que eu tô com nojo da tua cara Eu não quero te ver nem de graça não Olha, te digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale Tu não vale um real, bebê Mas é só tu ligar pra mim Pra mim, pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar E a perna fica bamba Bateu saudade e vou para a nossa cama Só basta você me ligar Que eu tô correndo Te encontrar Só basta você me ligar Ligar, 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 ligar Que eu vou correndo Te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo Te encontrar Só basta você me ligar Ligar, 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 ligar Que eu vou correndo Te encontrar Pra você que tava com saudade desse kit swing Bora balançar, papai Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer um love, love com você E eu já te superei, superei, certeza eu superei Mas já manda, manda mensagem outra vez Se não recairei E eu já te superei, certeza eu superei Mas já manda, manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem, já tem uma semana que eu tô limpo de você De olhar os seus stories não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas já manda mensagem outra vez Se não recairei E eu já te superei, certeza eu superei Mas já manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei, certeza eu superei Eu já te superei, certeza eu superei Mas já manda mensagem outra vez Se não recairei Eu superei, eu superei De certeza eu superei Mas já manda mensagem outra vez Se não recairei Essa é uma das mais pipocadas do repertório Escuta aí, vai É que a gente não se amou direito Pra nós dois vamos sem suor É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria Ter mais tempo sem relax por pé Eu protesto Sei que acabou, tá resolvido Só aceito a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu, não valeu Tem que falar que me ama Como eu vou, vestimento seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho E falar que acabou na hora H Não valeu, não valeu, não valeu Tem que falar que me ama Como eu vou, vestimento seu Não valeu, vai ter que provar Fazendo gostoso olhar no meu olho E falar que acabou na hora H Será que não valeu pra você, bebê? Não valeu, não valeu É que a gente não se amou direito E pra nós dois vamos sem suor Eu protesto Eu acho que a gente deveria Ter mais tempo sem relax por pé Eu protesto Sei que acabou, tá resolvido Só aceito a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu, não valeu Tem que falar que me ama Como eu vou, vestimento seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho E falar que acabou na hora H Não valeu, não valeu, não valeu Tem que falar que me ama Como eu vou, vestimento seu Não valeu, não valeu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso olhar no meu olho E falar que acabou na hora H Mais uma do melhor repertório do Brasil Provavelmente já não escuta minhas canções Que falam de amores que com outras eu passei Provavelmente essa é a última letra Que escrevo pois confesso que depois morrerei Provavelmente já não escuta minhas canções Que falam de amor Provavelmente essa é a última letra De desilusão Olha quando você se for Não deixo de chorar Eu busco por você Como louco apaixonado Vou alcançar o amor Não, 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 não Quando você se for Minha vida se perdeu Seu beijo tem o doce Mel da flor adocicado Assim é o amor Chama, vai Provavelmente já não escuta minhas canções Que falam de amor Provavelmente Provavelmente essa é a última letra De desilusão Olha quando você se for Olha quando você se for Não, 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 não Não deixe de chorar Provavelmente essa é a última letra Atualizante do E do meu sufoco O que eu perdi pra te esquecer Achei Achei que estava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Disposto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esquece você Se eu tenho esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Disposto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esquece você Se eu tenho esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora Injusto agora que esquece você Se eu tenho esse papo de saudade sua Se eu tenho esse papo de saudade sua Nem vou continuar Teve tanto tempo pra me procurar Pensava em você Vivia você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga E me pergunta como eu tô Ainda insiste em me chamar de amor Cê não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Eu tô nessa dose que cê tá Cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Eu sou ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ainda Bora vir me arrasar aqui nas teclas O menino tá com o kit swing, hein Pesado Aí me liga E me pergunta como eu tô Ainda insiste em me chamar de amor Cê não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Eu tô nessa dose que cê tá Cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Eu sou ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Eu tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ainda tô aí Eu tô aí Eu tô aí Tô nessa dose que cê tá cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Eu sou ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Bola pra o dia Bola pra o dia Você é branco Bola pra o dia 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 E eu fui te voando E eu fui te voando Eu fui te voando Mas vai entender se ela liga pra mim e começa a dizer Eu tô com saudades, cadê você, você bebê, bebê Eu tô com saudades, cadê você, bebê Olha que eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet E ela vai a loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet, o kitnet E ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Chama na poção, JRC3, o pendrive do sucesso Tem que respeitar o pendrive mais atualizado do Brasil Ela é da beira-mar e eu da periferia, sou trabalhador E ela patricinha, mundos diferentes, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, você bebê, bebê Iê, 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 eu tô com saudade, cadê você, bebê Olha que eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet E ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet, o kitnet E ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Para a DF em gravações, isso é jipe para o Brasil Chama, aquece o ringue pra tocar no paredão Ensino uma música diferenciada Chama E você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Sabe que eu gosto Fala que me ama E eu Finjo que acredito E eu De novo me prejudico Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto E eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto E eu tento fugir Mas eu sempre volto E você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Sabe que eu gosto Fala que me ama E eu Finjo que acredito E eu De novo me prejudicou Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto E eu tento fugir E eu tento fugir Mas eu sempre volto Aqui tem sentimento Aqui tem sentimento Menino Não adianta Não adianta O meu pensamento Todo em você Tentando descobrir Qual o motivo Ou a razão Eu fui alvo Da sua traição Não adianta Não adianta Não adianta Querer amar Sem ser amado Receber desprezo De alguém Quando a gente sente Que está sendo enganado Fica sem saber O que fazer Chama na grana E vai Deus Vai descendo E representando Serra Zé Que é repertório Canta comigo assim Não adianta Querer amar Sem ser amado Receber desprezo De alguém E quando a gente Sete Que está sendo enganado Fica sem saber O que fazer No finalzinho Na tarde Eu levo O gado Pra beber Com o pensamento Todo em você Tentando Descobrir Qual o motivo Ou a razão Eu fui alvo Da sua traição Não adianta Querer amar Sem ser amado Receber desprezo De alguém E quando a gente Sete Que está sendo enganado Fica sem saber O que fazer Eu já decidi Com nenhuma decisão Eu vou furar A dor do coração E se não me Querer Nem pelo mal Ou pelo bem Eu morro Mas você Sofre também Não adianta Querer amar Sem ser amado Receber desprezo De alguém E quando a gente Sete Que está sendo enganado Fica sem saber O que fazer Não adianta Querer amar Sem ser amado Receber desprezo De alguém E quando a gente Sete Que está sendo enganado Fica sem saber O que fazer Se é repertório novo Papai Serra Zé Que é abençoado por Deus Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Luta mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente se amar Sua melhor posição Vem dar muito tesão Se um golpe nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amava Vem Rebola Vem Rebola Eu vou te machucar Daquele jeito Que tu tudo gosta Vem Rebola Vem Rebola Eu vou te machucar Vai, vai, vai Ô gatinha Só você Vou saber rebolar Vou fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vai me dar tesão devagar Gatinha Só você Vou saber rebolar Vou fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vai me dar tesão devagar Alô João Paulo Chama Igual meu você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente se amar Sua melhor posição Me dá, me dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amarra Vem Rebola Vem Rebola Eu vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, vem, vem Rebola Vem Rebola Eu vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vai me dar tesão devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vai me dar tesão devagar Olha o solinho apaixonado É o Vini Raja aqui nas teclas